Oi, no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma daquelas receitas que virou, sabe aquelas receitas coringas da casa? Essa daqui virou nos últimos meses, porque tô cozinhando muito mais, tô experimentando várias receitas novas, mas ao mesmo tempo não dá pra ser receita complicada, né? Então a gente acabou descobrindo essa receita, que tradicionalmente é um fettuccine ao limone, que é uma massa feita com molhinho, com um toque de limão, molho branco com um toque de limão. Mas que aqui em casa a gente faz um pouquinho diferente, eu coloco um pouco de espinafre junto. E aí além de ficar mais gostoso, fica mais nutritivo, você pode comer ali o seu macarrão feliz da vida, pensando que você tá sendo muito saudável, porque você botou um espinafre ali no meio, entendeu? Todo aquele queijo. E fica muito gostoso. Meu amor. Agora, a melhor parte é que é uma receita muito, muito simples de ser feita, são pouquíssimos ingredientes e ela é muito rápida. Depois que a massa cozinha, você vai ver que assim, cara, menos de 10 minutos você serve o almoço, ainda fica bonito. Então, serviria isso pra pessoas, cara. Então, as fotos ficam lindas, cara. Bom, vamos ver, né? Pera aí, que a gente não fez a foto desse ainda, mas geralmente as fotos ficam lindas. E é um prato, cara, é um prato bacana, assim. Acho que como até parte de um almoço, é bem legal. Eu já deixei tudo separado aqui. São pouquíssimos ingredientes, como vocês estão vendo. Eu tenho creme de leite, espinafre, aqui é suco de limão, alho e o fetutine, que é a massa que eu vou usar. Mas antes da gente começar a fazer essa receita, eu queria contar pra vocês que o Shoptime tá com uma seleção muito legal de panelas que vão facilitar o seu dia a dia. Tem todos os tipos de panelas no site. Panela pro seu dia a dia, panela elétrica, tem dica de como que você vai armazenar as suas panelas, de como usar. E além dessa seleção no site, que você vai achar lá no shoptime.com, aqui no YouTube, no canal do Shoptime, também tem muito conteúdo bacana pra você, que como eu, gosta de cozinhar também. Então, corre lá, eu vou deixar linkado aqui pra você já se inscrever e não perder as dicas do Shoptime também. Bom, gente, então é isso. Tô aqui com as minhas panelas, que facilitam o meu dia a dia. Eu uso essas panelas todos os dias há, tipo, 5, 6 anos. A gente fez essa conta outro dia, né, Lu? Um mais. Mais tempo que isso. Pois é. É. E aqui nessa maior, eu coloquei a água que a gente vai cozinhar a nossa massa. Nessa menor, que é tipo uma frigideirinha, né, a gente vai fazer o espinafre. E aqui eu vou fazer o restante do molho. Agora, o importante é a gente já começar cozinhando a nossa massa, porque o resto é muito rápido. E a gente vai usar um pouquinho dessa água do cozimento pra dar uma engrossadinha, enfim. Então, eu já deixei a água fervendo. Eu vou colocar sal. E eu não sei se vocês têm esse hábito de colocar bastante sal na água do cozimento. Eu ponho bastante, assim. Eu não costumo medir, mas eu diria que é tipo, sei lá, mais de uma colher de sopa. Porque o meu objetivo é que quando a massa saia aqui do cozimento, ela já tenha um pouco de sabor. Entende? Porque quando a massa é gostosa, e eu faço muita questão, né, de comprar uma boa massa. Essa massa aqui é fresca, artesanal e tal. Ela já tem um sabor e ela precisa de um pouquinho de sal pra realçar isso, não só do molho. Então, aqui... Nossa, eu vou até baixar, porque a água... O italiano fala que a massa, ela tem que já sair temperada. O italiano fala isso? O italiano, assim... O italiano dentro da minha cabeça. Ah, o italiano que mora aí na sua cabeça. Que mora na minha cabeça. É responsável pelas massas. Eu acho que tudo que a gente... Quando a gente tá fazendo um prato, tudo tem que ter um sabor, né? Não é uma coisa que predomina sobre a outra. Então, é lógico que faz diferença, né? Se a massa tem um sabor gostoso e tá bem temperada. Bom, como eu falei, essa massa que a gente tá usando é uma massa fresca. Isso quer dizer que ela fica pronta, assim. Ai, mimo! Não, é tudo. Isso aqui, gente... Cara... Esse vídeo deveria se chamar assim, miojo nunca mais. Porque, sério... Bom, demora o mesmo tempo pra você fazer aquele miojão... Vai aquele turbinado, né? Também não é um miojo, não. Porque o miojo que é legal é o requeijão, né? Que você faz um turbinado. É aquele miojo que você já... Tem tempos que você faz. Do chefe do miojo. Exatamente. Mas é porque é muito rápido. Quando a massa, ela é... Essa aqui não é fresca, né? Ela tá seca, na verdade. Mas quando é uma massa artesanal e tal, ela fica pronta entre, tipo, cinco minutos mesmo de cozimento, depois que a água tá fervendo. E o resto é muito rápido. Aqui, acho que eu já posso até começar a refogar o espinafre. Eu coloquei azeite aqui na panela. E aí eu vou colocar um pouquinho de alho, pra ele já começar a pegar o sabor. E depois eu vou refogar o espinafre. O espinafre, ele já tá aqui. Eu já separei só as folhas dele. E espinafre é aquela coisa, né, gente? A gente tem aqui um bowl de espinafre. Vai colocar ali, vai parecer que tem duas folhinhas. Que é impressionante. Tanto que ele murcha. Dependendo do número de pessoas que você for fazer, é bom prestar atenção nisso. Aqui eu tenho mais ou menos uns quatro dentes de alho espremidos, com um pouquinho de sal. E eu vou usar esse alho pra fazer, é, tipo, tudo. Então eu tenho aqui, eu vou refogar o espinafre nele. E eu vou usar o restante pra fazer o molho. O que você tá fazendo aí, amor? Eu tô separando um pouco da água do cozimento, antes de eu escorrer. Cara, mas assim, ficou tão pouco tempo, que geralmente o que a gente faz, né, com a água do cozimento, nem sei se vai rolar. Que a gente aproveita ela pra engrossar um pouco o molho, porque ela fica com um pouco de amido. Mas, vamos ver. Aqui, eu vou refogar o espinafre. Vou colocar um pouquinho de sal. E esperar ele desaparecer, porque é impressionante. É mágico, né? Gente, é ridículo isso do espinafre. Às vezes você fica um tempão preparando o espinafre, vai lá, vai lá. Isso aqui é aquela bacia. Você, quando você vai fazer... Ó, gente, espinafre foi. Só tirei ele aqui da minha trempe e vou fazer agora o molho. A massa tá escorrendo ali atrás e eu gosto de misturar a massa no molho. Então, antes de servir, eu vou jogar ela aqui junto pro molho. Aqui eu tenho também um pouquinho de azeite, já que já tá aqui na panela. Aí eu vou juntar o resto daquele alho. Outra coisa que eu acho legal também dessa receita é que ela é uma receita que, assim, é quase impossível você não ter os ingredientes em casa. Talvez o creme de leite, mas assim, alho... E espinafre, né? Ah, que espinafre é uma verdura normal, não? É porque aqui em casa a gente sempre tem espinafre, né? Alho, limão e o pacote de massa. Nossa, sério, é bem simples. Bom, então, ó, o alho vai refogar um pouquinho. Quando você vê que ele tá quase ficando douradinho, assim... A gente vai jogar o suco de limão. E eu achei isso muito sinistro da primeira vez que eu fiz essa receita, porque, sei lá, né? Vai fazer um barulhão, vai queimar, sei lá. Eu achei que o limão ia talhar o creme de leite em umas viagens. Ah, também é uma boa hipótese, né? Mas não, gente, dá tudo certo. Não, fica perfeito. Vou pôr também nos duas conchinhas da água, da massa. E aí, olha como é, assim... Por isso que eu falei, não tem nem, tipo, adeus miojo. Miojo nunca mais. Porque eu vou pôr o creme aqui, vou temperar, juntar a massa. Foi, ralar um queijinho. Ralar um queijinho é importante. Ralar um queijinho. Agora, eu acho interessante que esse negócio de você juntar a massa aí, cara, e dar mais uma cozidinha na massa, ajuda a pegar o tempero nela também. Ajuda a dar aquela, sabe... A massa também fica com o limãozinho, entendeu? Fica. Eu também, eu gosto disso também. Olha, o meu não é sofisticado assim, não. O seu o quê? A minha versão que eu fiz não é sofisticado assim, não. Ai, Leonardo. Bom, agora eu vou colocar o creme de leite. E aí, a gente acerta o tempero. Todo molho branco fica gostoso quando coloca, tipo, noz moscada, uma pimenta do reino, assim. Vou pôr um pouquinho de sal. Gente, e aí, é provar e servir. É muito rápido. E aí, pra servir, como que eu gosto de fazer? O molho ainda tá... Tá ligado. Eu abaixo um pouquinho a chama, então, tipo, médio pra baixo, assim. Aí, eu gosto de juntar a massa aqui. E eu dou uma mexidinha, assim, sabe? Peraí que eu vou mostrar pra audiência a nossa mexidinha, que ela é importante. Não, é só uma mexidinha. Tem que tomar cuidado só pra não desmanchar demais. E também, óbvio, tem que tomar cuidado com o ponto da massa pra você não deixar ela cozinhar demais. Porque, se não, quando você fizer isso aqui, ele vai virar uma pápula. Exatamente. Então, é muito importante isso. Você prestar atenção pra você realmente conseguir cozinhar ela, até ela ficar al dente. E aí, ó... Só juntar o espinafre. E aí, óbvio, vai logo, amor. Nossa, eu tô salivando esse lado da câmera aqui, tá bom? É porque o sabor é muito gostoso, assim. Porque, por um lado, tem o creme de leite e tal. Mas eu acho que o limão dá um contraste gostoso, sabe? Com o creme, assim. Dá uma quebrada. E eu realmente acho que a versão com o espinafre, que é o que a gente costuma fazer aqui, é mais gostosa do que o original. Mas, depois você pode fazer aí na sua casa e me contar o que você achou. Se você gostou desse vídeo, passa lá no canal Shoptime. Aproveita pra conhecer todas as dicas do canal deles aqui no YouTube. E também lá no site, pra você ver a seleção de panelas que eles fizeram pra facilitar o nosso dia a dia. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe com os amigos. Um beijo e até o próximo.